Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula. Eu sou o Prof. Warwin e nessa vídeo-aula falarei sobre a função ORDEM.EQ para calcular o ranking de vendas. Então vocês verão que nessa aula eu tenho uma planilha onde eu tenho o nome de vendedor, o valor da venda de cada um e eu quero saber a classificação, ou seja, quem vendeu mais. Então se vocês olharem na foto e quem vendeu mais foi o vendedor G, eu consegui isso através da função ORDEM.EQ. Então boa aula para vocês! Para vocês aprenderem a descobrirem a classificação, quem foi o melhor vendedor, no caso do mês de janeiro, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou nomear aqui as colunas valor de venda, para ficar mais fácil. Então eu vou selecionar, vou clicar aqui em cima e vou dar um nome. Eu vou dar um nome, por exemplo, de vendas. Vou dar enter. Então pronto, então nomeei todo esse intervalo aqui de vendas. Se eu clicar fora e selecionar de novo, tudinho, repare que apareceu aqui vendas. Ou se eu clicar fora, clicar mais certinho para escolher vendas, aparece aqui a seleção. Caso você tenha errado o nome e quiser apagar esse nome que você veio e colocar outro, você vai vir aqui na aba fórmulas, vai vir aqui um gerenciador de nomes. E todo nome que você dá vem para cá, está vendo? Está aqui o nome aqui, vendas. Você pode editar ou você pode escolher se você quiser. Então fica essa dica para você aí. Então agora que eu já vi o nome aqui, quero saber qual foi o primeiro vendedor, qual foi o segundo, qual foi o terceiro. Então eu tenho a venda de cada um e quero saber a classificação, ou seja, o ranking. Então eu vou clicar aqui na célula C5 para fazer igual, o nome da função é ordem, ponto, é que essa função aqui, eu vou clicar duas vezes nela, abre parênteses. Com o número aqui, você vai informar a primeira célula onde está o valor da venda, que no caso é essa célula, que é a célula D5, ponto e vírgula. A opção ref aqui, que é referência, é aonde que ele vai olhar a posição desse número que eu escolhi. Então nós vamos colocar aqui o nome do nosso inventário, que no caso vai ser vendas. Repara que na hora que eu comecei a digitar, apareceu aqui uma etiqueta amarelinha, indicando que esse nome vendas aqui é o nome do inventário que eu dei. Então você pode digitar vendas ou clicar nas redes, que ele já seleciona automaticamente. Ponto, ponto e vírgula. Depois ele vai perguntar se você quer a classificação em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, ou crescente, do menor para o maior. No meu caso aqui, como é um ranking, então eu quero do maior para o menor, ou seja, quem teve a maior venda, até chegar a quem teve a menor venda. Então eu vou clicar a duas vezes aqui em decrescente, que vai colocar zero, que é a mesma coisa. Vou fechar parênteses e vou dar enter. Pronto, então eu sei que o vendedor A, ele ficou em sétimo lugar, que a venda dele foi 2 mil. Vamos puxar A de preenchimento aqui só para ver. Vou clicar, segurar, arrastar. Então pronto, visualmente que você já sabe, quem foi o primeiro vendedor que teve a maior venda, foi quem aqui, foi o vendedor G, a vendedor de 70 mil. Quem foi o segundo vendedor na classificação aqui, o vendedor H, a vendedor de 60 mil. E assim por diante, então esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto. O último vendedor foi o vendedor A, que vendeu 2 mil no mês de janeiro. Então pronto, se você quiser fazer um ranking das vendas, ou de alguma outra coisa, basta utilizar a função ordem.eq, uma função bem simples de utilizar. Só uma observação que eu coloquei para vocês aqui, que no Office 2007 não se chama ordem.eq, a função se chama ordem.eq. Só isso que muda, os argumentos que são os mesmos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, até a próxima aula.